Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre os seis erros de mentalidade no estudo do violão. Antes de começar, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ao final deixe seu comentário. O primeiro erro de mentalidade que eu vou falar é o aluno que estuda a música inteira. Ele começa a ler a partitura, a tablatura e vai lendo até o final e não para para memorizar ou para resolver um problema técnico de um trecho da música, para entender melhor aquele trecho da música. Ele simplesmente sai lendo a música do começo ao fim. Isso é um problema muito grande para o aluno que está iniciando. Só vai conseguir fazer uma leitura dessa forma, fluente e já tocando a música, quem tem muita experiência, quem já tem muita memória motora. Então, para o aluno iniciante, para quem está estudando, está começando agora, o melhor que você pode fazer é estudar trecho por trecho. Pega uma frase, estuda, compreenda qual é a melhor forma da digitação. Se a digitação não estiver escrita na música ou se você estiver aprendendo isso através de um vídeo, se você não está vendo a pessoa tocar e fazer a digitação, então tenta compreender qual seria a outra opção, qual seria o melhor dedo que eu poderia usar para ficar mais fácil. Para você compreender um pouco melhor essa mentalidade de estudar trecho a trecho, assista o meu vídeo ensinando a música nesta rua. Você vai compreender como é o processo que eu ensino meus alunos, passo a passo, pedacinho por pedacinho. Quando ele chega para tocar a música, tudo fica muito mais fácil. Outro erro que acontece muito é estudar no andamento original da música. O mais fácil é você estudar bem devagar, compreendendo qual é a melhor digitação de mão direita, de mão esquerda, qual é o ritmo correto. cada parte, para depois que você estiver tocando a música inteira, devagar, com a digitação correta, com facilidade em cada trecho, você conseguir chegar no andamento da música ou na velocidade, na música a gente chama de andamento. Aí fica muito mais fácil se você fizer devagar para chegar no andamento original. Normalmente eu falo com os meus alunos que ele precisa aprender quatro etapas. Aprender as notas, aprender a digitação, aprender o ritmo ou tocar a música no ritmo, vamos entender dessa forma, para depois chegar no andamento. Vai ser muito difícil você já pular direto para a quarta etapa, que é o andamento original, sem que tenha passado por cada um desses três itens anteriores, com bastante tranquilidade. O item número três da nossa lista de erros é estudar sem o cronograma de estudo. Esse é muito frequente. Muitas vezes os alunos sentam para estudar, até tem um bom tempo para estudar, mas ele simplesmente não sabe o que vai estudar. Ele não tem uma lista do que ele tem que fazer. E às vezes o aluno fica estudando, estudando, estudando uma única música, um único exercício, e ele acaba não passando por vários itens que ele precisa passar para que ele tenha uma evolução sólida, para que ele realmente vá aprender e se desenvolver. Por exemplo, às vezes o aluno só fica tocando uma música, mas ele esquece de treinar percepção, ele esquece de treinar leitura musical, ele esquece de treinar exercícios técnicos, e assim vai. Então, a minha dica é, faça uma lista no dia anterior ou faça um cronograma de estudo para a semana ou mensal, preferencialmente mensal, onde você vai ter uma ideia tanto do que você vai estudar, quanto ao final do mês você marcou cada item que você estudou e você vai olhar e vai ver o quanto você estudou de cada item, o que está estudando mais, o que está estudando menos. Isso vai te ajudar muito na sua evolução. O próximo item na nossa lista de erros é a falta de objetivo a longo prazo. Às vezes o aluno não tem uma noção muito clara, às vezes o estudante não tem muito a noção de onde ele vai chegar. Isso pode ser resolvido, pode ser ajudado por um professor, por um curso, por um livro que você está estudando, então você vai estudar do começo ao fim do livro, isso vai te ajudar bastante. estudar pensando lá na frente vai te ajudar a resolver cada item aqui para chegar lá na frente em músicas mais complexas com muito mais facilidade. Então, estudar pensando onde a gente quer chegar, mas não antecipar, sim, percorrer o caminho. Isso é muito importante na sua formação, é muito importante na sua forma de aprender. O quinto item da nossa lista é a falta de foco e concentração. Esse é um item muito complexo. Às vezes o aluno, lá atrás, por falta de cronograma, pelo item anterior, ele não sabe aonde ele quer chegar. Ele começa a estudar e ele se perde no meio das coisas que ele precisa estudar. Hoje em dia, tantos vídeos na internet, tanto material que se tem, ele quer estudar muita coisa ao mesmo tempo e isso prejudica demais. Uma das técnicas que eu utilizo é a técnica de Pomodoro. Eu vou explicar rapidamente aí, se você tiver um pouco mais de interesse, pesquisa na internet sobre a técnica de Pomodoro. Consiste basicamente em você estudar 25 minutos, um determinado material, concentrado, focado, desliga tudo, desliga o celular, desliga o computador da sua frente, foca naquele material. 25 minutos concentrado, 5 minutos de descanso. Outros 25 minutos, em outro item. Aí você vai seguir o seu cronograma de estudo que a gente acabou de falar. Isso vai fazer com que você foque mais em cada ponto e vai crescendo e evoluindo cada ponto mais facilmente para que quando você chega em um todo, tudo se junte e fica mais fácil. Então, estudar com concentração, com foco, com atenção, é um dos erros, a falta de foco, é um dos erros mais problemáticos para o aluno, para o estudante, de uma forma geral. Esse item que eu vou falar agora é o mais complexo, porque a nossa ansiedade de querer tocar bem nos leva a cometer esse erro, que é estudar música acima do seu nível técnico, acima do seu nível de compreensão. Normalmente, a gente já vai direto naquela música, aquela música é muito legal, eu quero tocar essa música. Mas, às vezes, você não está preparado. Isso é um erro que já aconteceu comigo. Eu já fiz isso inúmeras vezes. No começo, quando eu estava começando a estudar, isso aconteceu comigo não só uma vez. Porém, depois que eu fui estudando, fui tendo aulas, eu fui compreendendo que isso é um erro terrível, que atrapalhou e muito, não só na forma de tocar, não só na perca de tempo, como também na tensão. Na hora de tocar, vai tocar uma música muito complexa e aí você vai tocar tenso, com medo de errar, porque a música é difícil e isso é realmente complicado. A dica é sempre estudar por um método, por um livro e, principalmente, estude com um professor em uma escola, não tem acesso, busque um curso, não fique pegando aleatoriamente as coisas, porque, normalmente, quem está começando não tem um discernimento, ele não tem a noção do que aquilo é muito difícil para ele. Eu chamei de erros de mentalidade porque são erros da forma como você conduz o seu estudo e não erros técnicos mesmo, que também é um vídeo, está na pauta para fazer um vídeo sobre erros técnicos, erros especificamente no instrumento. Então, fica aqui a minha lista com os seis erros mais comuns de mentalidade e também as dicas para como solucionar esses erros e ficar muito mais fácil e divertido o seu aprendizado. Te convido a acessar o meu site adrianoassis.com.br ou o meu grupo do Telegram, basta você pesquisar no Telegram Violão Adriano Assis. Lá, você vai ter acesso a várias aulas, vários vídeos, vários PDF, dicas. Fica aí o convite e até o próximo vídeo.